Aí veio o Arnaldo, de baixista, e nós ficamos tendo um trio. Aí aconteceu, o Paulinho falou, que dissolveu lá o it-hame, e através de um chegado nosso incomum, eu falei o primeiro Peladeira, eu falei o Peladeira, eu tô precisando de mais um guitarrista, eu queria montar uma banda, mas eu criando uma banda de duas guitarras, eu acho que duas guitarras fica mais legal, eu sempre gostei de bandas de duas guitarras, não o Menospesando os Trios, que tem trio aí, que é incontestável e inquestionável, mas eu gosto do Remy Metro, quando as guitarras falam, não, tem um chegado meu, porque toca a guitarra, o Paulinho mora aqui em cima, papapá. Eu tinha aparelhagem toda, tinha um Thunder Sound, um Giannini, daquele... Era um instrumento, eu tinha que falar da banda do meu pai. É, a banda do pai do Ted, que ensaiava no mesmo lugar. A gente tinha que ensaiar atrás, né, a mãe do Ted. Um trementão, né, por baixo. A gente tinha que ensaiar, a mãe do Ted, a cobertura, escondendo o pai dele, e quando terminava de ensaiar, tinha que limpar todos os registros da nossa passagem. O pai não gostava, a gente tinha que limpar todos os registros da nossa passagem. Os meus pais hoje já sabem disso. Limpar todos os registros da nossa passagem, também eu sou amestite. Mas deixava os negócios assim, né, num centímetro, exato. Voltava tudo certinho, marcava lá, então, não dava nem pra fumar um cigarro, tomar uma cerveja, colocar em cima do... Tinha nada disso, a gente fazia isso tudo em outro lugar, porque lá era disciplina total. Aí, quando eu entrei na ban também, a gente foi e fez o fato de ter dois vocais, né, que eu acho que... Não tinha, não, não tinha, Raulinho. Eu vou estar falando aqui, às vezes, aí depois ninguém vai chegar e falar, ah, o cara está falando de vídeo lá, já tinha. Eu acho que não tinha... Não, dessa forma não tinha. Não, aí fizemos esse negócio. Não, foi proposta bem estratégica, cara. E é, inclusive, uma base que impera em todas as três D'Arterion, né, a D'Arterion virou uma sequência de músicas, né, na banda e tal. Uma homenagem a essa banda que eu tocava, e uma homenagem ao nosso grande amigo, irmão César, né, que fez essa base, a gente trouxe ela da banda D'Arterion, e é uma base que impera, assim, em todas as músicas, assim, sempre tem ela revista de alguma forma e tal. E aí, outro dia na internet, eu descobri que tem uma banda, uma banda que chama D'Arterion. Ah, é? É, descobri na internet, tem uma banda que chama D'Arterion. É, daqui do Brasil, não sei de onde que é, cara.